Uma estrutura que por si só já é um manifesto, uma arquitetura que transforma o público num sujeito ativo de cena, um espaço que já foi destruído e reconstruído, um teatro que ajudou a transformar a cultura do Brasil e cuja história está intrinsecamente ligada a José Celso Martinez Correia. Eu sou Conrado Corsalete e este aqui é o Durma com Essa, o podcast de notícias do Nexo. Olá, eu sou a Letícia Arco Verde e estou aqui com o Conrado para apresentar esse podcast que vai ao ar de segunda a sexta, todo começo de noite, sempre com notícias que podem continuar a ecoar por aí. Quinta-feira, 6 de julho de 2023, dia da morte do ator, diretor, dramaturgo e militante José Celso Martinez Correia. Uma figura revolucionária que representou por 65 anos o Teatro Oficina, ou no nome oficial atual, Teatro Oficina Usina Uzona. Zé Celso morreu aos 86 anos, em decorrência de ferimentos que sofreu dias antes num incêndio no seu apartamento no Paraíso, Zona Sul Paulistana. Homenagens transbordam do mundo do teatro, das artes no geral e da política, e o legado em conteste do Teatro Oficina emerge nesse momento de comoção. A Companhia do Teatro Oficina foi fundada em 1958 por um grupo da Faculdade de Direito do Largo São Francisco, em São Paulo. Faziam parte desse grupo o carioca Renato Borghi, o mineiro Amir Haddad e o paulista de Araraquara, Zé Celso. No processo de profissionalização, eles adquiriram, em 1961, um prédio na Rua Jaceguai, na Bela Vista, região central da capital paulista. O Brasil passava por um momento de radicalização política. A população tinha eleito o controverso Jânio Quadros para presidente. Ele logo renunciou. O vice, João Golar, quase foi impedido de assumir. O sistema de governo mudou para parlamentarista. Enfim, aquele era um país movediço e agitado. Quando João Golar assumiu, com o sistema presidencialista de volta, não durou muito no cargo. Foi derrubado por generais que implantaram um regime de exceção. Naquele ano do golpe de 1964, o Teatro Oficina montou a peça Andorra, de Max Frisch, uma trama sobre uma sociedade que vivia em paz até que passou a ser alvo de uma ameaça de invasão nazista. O prédio da oficina pegou fogo dois anos depois do golpe. O local precisou ser reconstruído para chegar, então, a um ano-chave para a cultura brasileira, 1967. Foi o ano em que Glauber Rocha lançou o filme Terra em Transe. Foi o ano em que Caetano Veloso, Gilberto Gil e companhia apresentaram seu tropicalismo. Foi também o ano em que Zé Celso montou O Rei da Vela. A peça estreou na oficina no dia 29 de setembro, selando uma nova estética vanguardista que tomava o cinema, a música e o teatro do país. A montagem da peça escrita por Oswald Andrade rompeu com as formalidades do teatro da época. Foi um manifesto satírico que desafiou as relações de poder. O crítico Décio de Almeida Prado classificou o espetáculo como uma subversão do ufanismo praticada em favor de uma celebração selvagem do subdesenvolvimento material, mental e artístico do Brasil. Segundo ele, o Rei da Vela inaugurou o tropicalismo no teatro. O jornalista e crítico Cláudio Leal escreveu sobre a montagem num texto publicado nesta quinta-feira no jornal Folha de São Paulo. Ele lembrou que o Rei da Vela convulsionou o teatro brasileiro. Segundo o crítico, a representação paródica e anárquica se unia a uma cenografia imaginosa, a uma vanguarda musical e a atores dirigidos por um Zé Celso que revelava o espírito da dramaturgia de Oswald de Andrade. Aspas para o Cláudio Leal. Mais do que o meio teatral, a cultura brasileira sofreu seu impacto abrangente. Os generais da ditadura militar não gostavam de arte. Uma arte desafiadora e provocadora como aquela apresentada no palco do Teatro Oficina não passaria em colume pelo regime de exceção. Zé Celso foi preso em 1974, foi torturado por cerca de dois meses e depois partiu para o exílio em Portugal com passagem por Moçambique. Ele voltaria ao Brasil no final daquela década e passaria os anos 80 mais dedicado aos cursos de teatro na oficina. O local passaria então por mais uma reforma, dessa vez com um projeto arquitetônico assinado por Lina Bobardi. A obra ficou pronta em 1994 e o teatro, já chamado Oficina Usina Uzona, foi posteriormente considerado o melhor do mundo pelo jornal britânico The Guardian. O autor do artigo, o crítico de arquitetura Rowan Moore, descreveu assim Oficina, abre aspas, um espaço longo e estreito, como uma rua em uma envoltória queimada de um antigo teatro que é assistido por uma empena de galerias construídas com andames. O Teatro Oficina tem ângulos de visão desafiadores, assentos duros e uma forma que é exatamente a que os teatros não deveriam ter. Mas é tanto mais intenso precisamente por isso. Fecha aspas. Os anos 90 foram uma década de grande visibilidade para Oficina. A montagem de Asbacantes, de Eurípides e Cacilda, do próprio Zé Celso, tiveram grande repercussão. Repercussão e também muita polêmica. Como lembra aqui o ator e diretor Cleiton Mariano, que conversou com o Durma Comessa sobre Oficina e sobre o Zé Celso. Eu lembro que sempre tem essas rixas e tinha muita gente que criticava, falando que o teatro do Zé Celso era uma coisa meio ultrapassada, porque aquilo só fazia sentido na década de 70 e tal, aquela radicalidade dos atores nus e tal. Eu lembro que tinha muita crítica sobre isso, mas eu não tinha visto nenhuma peça nova. Eu lembro de ter ido assistir a estreia do Cacilda e ele de fato tinha começado esse projeto que depois ele chamou de Terreiro Eletrônico e era uma peça super high-tech, com muito vídeo ao vivo, transmissão em várias TVs e me marca uma cena especialmente dessa peça, que era a morte da Cacilda Becker, em que vinha um couro que estendia um grande plástico pelo teatro inteiro e jorrava um líquido vermelho, enquanto a Cacilda estava na UTI e no meio disso aparecia uma palavra escrita eternidade com H. De certa forma, ele conseguia trazer toda a história do teatro brasileiro para aquele momento e eternizar ali essa herança do teatro brasileiro, do TBC, da Cacilda Becker, desse primeiro momento moderno do teatro brasileiro, ele trazia e eternizava ali. E eu acho que o Zé Celso, ele é essa eternidade que ele dizia da Cacilda, né? Ele é essa figura que conseguiu se eternizar e eternizar o teatro para toda a nossa geração, para mim, inclusive. Nos anos recentes, o teatro oficina acabou se transformando numa espécie de símbolo de resistência contra o avanço imobiliário paulistano. O prédio, tombado pelo patrimônio histórico, fica no meio de um grande terreno, cujo dono é Silvio Santos, apresentador e dono do SBT. E o Silvio Santos queria construir ali três prédios de até 100 metros de altura. O Zé Celso dizia que esse empreendimento ia descaracterizar a oficina e o projeto da Alina Bobardi. O Zé Celso teve inúmeras reuniões com o Silvio Santos para tratar do tema. Uma delas foi particularmente reveladora. Ela aconteceu em outubro de 2017. O então prefeito, João Dória, intermediou o encontro entre os dois. A colunista Mônica Bergamo da Folha teve acesso ao vídeo da reunião, um vídeo que ela classifica como uma peça histórica, porque mostra os diferentes pontos de vista de Zé Celso e Silvio Santos a respeito de São Paulo e do país. Era um momento em que o dono do SBT tinha obtido uma autorização para levar adiante a construção dos prédios. O ator e diretor estavam numa campanha pública para que isso não ocorresse, para que o espaço fosse usado de outra maneira. O Zé Celso chegou a levar arquitetas na reunião para propor um projeto alternativo ao Silvio Santos. Ouça um trecho desse encontro. É um minuto e pouco de diálogo, de fato, bastante revelador. O que você vai fazer com o terreno? Se o terreno fosse teu, o que você ia fazer? A Anhangá, a Anhangá, a Anhangá, baú, esperado em você, da felicidade. O que você vai fazer lá? Ela vai dizer, calma, você está muito ansioso. A ideia é que isso seja um grande parque público no meio de São Paulo. Não seja sonhador. Ninguém vai te dar isso aqui de graça. Não adianta. Não vai ficar sonhando. Alguém sabe se é que alguém vai dar a você. Não é porque o terreno é meu, não. Não é porque o terreno é meu, não. O terreno está tão difícil de mim, que hoje eu não teria nem interesse em construir. Eu posso construir, mas não teria. Eu não tinha antes. Mas quem vai dar isso para você? Ninguém vai dar. Nem prefeitura, nem governo. Ninguém vai dar. Não sonha. A única coisa tua aqui, e assim mesmo, não sei se é teu, é o teatro. Não, não é meu. Onde quem é o teatro? É do estado de São Paulo, que gere muito mal e está sob nossa inteira responsabilidade. Nem o teatro é teu. Nem o teatro é teu. Na minha realidade, eu não quero construir nada lá. Eu quero botar tenda para show, para circo, para fazer teatro na tenda, porque é o último vazio de São Paulo. Aquele lugar é maravilhoso. Vai colocar tenda. Tendas. Tenda e água. Circus. Fazer espetáculo de circo, estúdio. Não toque essa cidade. Não aguenta mais sonhar. Não é sonhar. O IFAM, que é o Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, ligado ao Ministério da Cultura, chegou a dar um parecer favorável para que o grupo Silvio Santos construísse os prédios residenciais ao redor do teatro. Mas aí, em 2022, a justiça barrou a liberação e o caso ainda está em aberto. Em 2020, os vereadores paulistanos chegaram a aprovar um projeto para a criação do Parque Bixiga no terreno do Silvio Santos. A ideia era fazer uma permuta de terrenos com o dono do SBT. Mas o projeto foi vetado pelo prefeito em exercício, Eduardo Tuma, presidente da Câmara, que tinha assumido o cargo devido a uma licença do então prefeito Bruno Covas. O Zé Celso se foi. O Teatro Oficina está aí como parte do seu legado. Nessa intrínseca relação entre Zé Celso, Oficina, Oficina Zé Celso, a obra do artista que emanou daquele palco é indelével e bastante difícil de mensurar, como disse para o Durma com essa o Cleiton Mariano. Ele faz aqui, porém, uma tentativa. Acho que dá para ter uma dimensão quando a gente pensa que o Zé Celso talvez seja uma das maiores concretizações do projeto modernista do Brasil. Ou seja, ele conseguiu ali trazer a semana de 22, sobretudo na figura do Oswald de Andrade, passando pelo todo o período da ditadura, sendo exilado e tal, e concretizar um projeto antropófago, como ele mesmo dizia, como poucas pessoas conseguiram. E ele, de fato, conseguiu. E o Teatro Oficina e todo o repertório de peças que eles montaram e depois remontaram é talvez uma das maiores concretizações do projeto modernista brasileiro. E, sem sombra de dúvida, o Zé Celso já está na história das artes do mundo como um dos maiores artistas que esse país já viu. O Durma com essa também ouviu a atriz e diretora de teatro, Iara Novaes. Ela diz aqui como vê o Zé Celso e o Teatro Oficina. Eu acho que o Oficina com o Zé Celso, eles inventaram o teatro brasileiro. Eles realmente conseguiram conversar tete a tete com o seu tempo. Eles conseguiram revolver, comer, engolir a caretice toda do tempo, toda a opressão. E isso tudo é muito inspirador. O Zé Celso é um cara que realmente viveu inteiramente o teatro. Ele é o teatro brasileiro. O Zé Celso é todo o teatro brasileiro. E isso não tem nada que seja mais inspirador para um artista do que ver outro artista fazendo da arte que ele escolheu a sua própria vida, com radicalidade, com deboche, com precisão, com técnica, inteligência, revolução, transgressão, antropofagia. Pô, ficar sem o Zé Celso é realmente muito desamparador, porque ele é um cara que mastigava, comia a caretice, né? E depois regurgitava uma coisa maravilhosa, celebrativa. É uma pena. É devastador não tê-lo mais. Mas, enfim, a miséria e a grandeza do teatro é exatamente a efemeridade da própria vida, né? E é grandioso porque quem, de alguma maneira, em algum momento, teve a oportunidade de ver o Zé Celso em cena, de ver o seu teatro, nunca mais vai esquecer. A Yara Novaes conclui aqui, olhando para o futuro. Acho que nós artistas, agora, a gente tem o dever de se mobilizar e exigir da cidade de São Paulo que o Teatro Oficina realmente se transforme no sonho do Zé Celso, que é o Parque Teatro do Bixiga. Caso contrário, a gente pode correr o risco do Teatro Oficina cair na mão desses canárias da especulação mobiliária paulistana. Esta semana teve os dias mais quentes do planeta já registrados pela ciência. A temperatura média global bateu um recorde de 2016. A Maria Navic escreveu sobre o tema na Ponto Futuro, editoria do Nexo, que tem o clima entre os seus temas de cobertura. A temperatura média global teve dois dias seguidos de recordes. O valor registrado na segunda-feira, dia 3, foi de 17,01 graus Celsius. Um dia depois, na terça, os números ficaram mais altos, chegando à média global de 17,18 graus Celsius. Os dados são do Centro Nacional de Previsão Ambiental dos Estados Unidos, que é ligado a um órgão chamado Administração Oceânica e Atmosférica. Esses números podem parecer pouco para gente que vive num país quente como o Brasil, mas não são. Vale lembrar que eles são uma temperatura média que é resultado do que é captado em vários pontos da Terra, dos mais quentes aos mais frios. Esses recordes de agora remontam aos últimos 160 anos, mas pesquisadores dizem que é possível estimar que essa média global de temperatura não é vista a cerca de 125 mil anos na Terra. Esse calor não é exatamente uma surpresa. Dados do Serviço de Observação Europeu Copérnico já tinham indicado que o começo do mês anterior, junho de 2023, foi o mais quente já registrado na história. Fora a mudança climática, que provoca o aumento generalizado das temperaturas há décadas por causa da emissão de gases de efeito estufa, O fenômeno meteorológico Euninho ajuda a explicar os dias mais quentes. O Euninho de 2023 começou oficialmente no dia 8 de junho. Ele é um fenômeno natural que há milhares de anos influencia chuvas e secas em partes do mundo, e agora tende a elevar o calor. Vários eventos climáticos extremos, que são esses mais intensos que o normal, têm ocorrido enquanto as temperaturas aumentam. No norte da África, os termômetros têm chegado próximo dos 50 graus Celsius. Até a Antártida, que está no seu período de inverno, vem registrando temperaturas mais altas que o normal. Aqui no Nexo, a gente explica um pouco mais sobre as causas e os impactos do aumento do calor, e o que esperar dos próximos meses de 2023. O texto da Mariana Vick você lê em nexojornal.com.br.futuro O fim de semana já está no horizonte, então é dia de Gama Revista no Durma com Essa. A sessão traz dicas culturais que vêm da newsletter Achamos que Vale. A gente traz um link na descrição do episódio se você quiser receber semanalmente no seu e-mail essas dicas. Olá, aqui é a Luara Kalvianic, editora da Gama Revista. Hoje a gente começa indicando uma peça show. Durante os períodos mais críticos da pandemia, a atriz e cantora Soraia Ravenli começou a cantar na janela do seu prédio, para os vizinhos. Dessa experiência nasceu o Birajara Uma Cantoria, espetáculo em que ela interpreta canções de nomes como Milton Nascimento, Nana Caymmi e Nelson Cavaquinho. Você pode assistir a peça e cantar junto com ela nos dias 12 e 19 de julho, no Teatro Vivo, e a partir de agosto, no Teatro Faap, em São Paulo. Para ler, a gente indica um lançamento da editora Todavia, Últimos Contos de Tchekhov. O livro reúne alguma das derradeiras histórias que o escritor russo produziu em vida, como A Dama do Cachorrinho e A Noiva, estrelando servos, nobreza e burguesia em meio ao caldeirão social que a Rússia vivia. Para assistir, o documentário One, que conta a história de como a dupla formada por dois amigos de infância, foi responsável por algum dos maiores hits dos anos 80. Em apenas cinco anos, George Michael e Andrew Ridley gravaram hits como Wake Me Up Before You Go Go e Everything She Wants, e ficaram no topo das paradas até a dissolução da banda, em 1986. O documentário pode ser visto no Netflix. Para aí, a dica é o festival que celebra o Dia da Mulher Negra Latino-Americana. Começa na quinta, dia 6, a 16ª edição do Latinidades, com o tema Bem Viver. O evento gratuito passa por Brasília, Rio de Janeiro, São Paulo e Salvador, e traz debates, shows, rodadas de negócios e apresentações culturais. Com participação de mais de 20 países, o evento promove a equidade de raça e gênero. A programação você confere no site e nas redes sociais do Latinidades. Para ouvir, está no ar o último episódio do UOL Esporte História, que leva o nome de Os Grampos de Robinho, e apresenta conversas telefônicas até então inéditas, gravadas pela polícia italiana durante a investigação do caso de um estupro coletivo ocorrido em 2013 numa balada em Milão, envolvendo o ex-jogador de futebol Robinho e alguns de seus parças. Os áudios são fortes, repulsivos e muitas vezes mostram deboche e menos preso do esportista ao comentar a situação denunciada por uma mulher albanesa. Por hoje é isso, mas semana que vem a Gama volta com mais dicas do Achamos Que Vale. No site da Gama e assinando as nossas newsletters, você pode conferir as nossas dicas semanais. Até mais! Da história do Teatro Oficina dos Excelsos, passando pelos recordes de temperatura e fechando com as dicas da semana da Gama Revista, Durma com essa! Com roteiro e produção de Conrado Corsaletti, produção de Mariana Simonetti, edição de texto de Aline Pelegrini, com narração de Letícia Arcoverde, participações de Mariana Vick e Luara Calvianic e edição de áudio de Pedro Pastoriz, termina aqui mais um Durma com essa! Sexta-feira é dia de extratos da semana. A gente traz para você as principais notícias dos últimos dias. Até lá! Tchau!